Fala família, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar como instalar essa câmera lâmpada espiã no seu computador ou no seu notebook. Uma excelente solução, um ótimo custo-benefício para sua casa ou empresa. Então vamos lá! Caso tenha interesse em instalar essa câmera no celular, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e na descrição. Aí quando acabar o vídeo, não deixe de ir lá e conferir, tá bom? Segurança para o que importa na sua vida. Você pode estar monitorando seus filhos, idosos, seus animais de estimação, entre outras situações do seu cotidiano da sua casa, funcionários e clientes também da sua empresa. Tanto na sua empresa como na sua casa, além de você conseguir visualizar tudo, você também pode estar se comunicando pelo próprio microfone da câmera e até mesmo escutar todo o som ambiente onde ela está instalada. Hoje eu vou instalar uma câmera no meu notebook, mas há a possibilidade de você instalar e monitorar várias câmeras ao mesmo tempo. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Mas para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube notifique você quando eu postar um novo vídeo e deixe aquele velho like para o YouTube espalhar esse vídeo e ajudar mais pessoas. Não custa nada e vai me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para você. Meu nome é Gilberto Oliveira do canal G. Oliveira Informática. Muito prazer. Vamos para o que interessa, vamos para a tela do computador. Então família, vamos abrir aqui o navegador que a gente tem que baixar o aplicativo para poder estar utilizando aqui no computador, beleza? Aqui é o nosso site, nossa loja virtual. Eu tenho esse produto, tenho mais outras três câmeras e tenho diversos produtos de formato. Se vocês puderem fazer uma visita, estão eles aqui os produtos. Meu canal, vocês já conhecem. Por favor, se puder, se inscreva no canal. E vamos lá. Então aqui é o aplicativo. Eu vou deixar, está bem grande aqui. Aí é o link para você baixar esse aplicativo. Eu vou deixar na descrição. Então você pode dar uma olhadinha na descrição que vai estar lá. Aí você baixa o aplicativo. Só que eu vou fazer passo a passo aqui. A gente vai baixar. É só vir aqui, o V380 para PC, né? Ou seja, você pode usar no computador ou no notebook. Então vamos fazer o download aqui. Eu já testei antes, já baixei, já testei direitinho. Não tem vírus, tranquilo. Pode baixar tranquilamente. Então a gente vai vir aqui em fazer download. Pronto, ele vai iniciar aqui o download. Ele pode ser mais rápido, depende da conexão de internet que você tem. Já está terminando, dois segundos. Ok, concluída. Então a gente vai aqui salvar. Então salvou e ele foi para o computador. Então a gente vai abrir aqui. Localizar o arquivo. Aqui eu já tinha baixado, está vendo? Então a gente vai executar agora para o computador. Então vamos dar dois cliques aqui. Pode escolher sim, tranquilamente, viu? É porque é um arquivo desconhecido. Então o Windows faz isso por questão de proteção. Avançar. A gente vai apertar aqui para a gente ter o aplicativo já lá na frente, na tela principal, no desktop, né? Então vamos ticar ele e avançar. Pronto. Avançamos. Concluir a instalação aqui. Pronto. Executar ele. A gente já clica, já abre, já vai executando logo. Mas eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Que ele vem para a área de trabalho, ó. V380. Então com esse ícone aqui, você já pode abrir e estar acessando. Então vamos lá. Aqui é interessante você criar uma conta. Mas a gente não vai criar a conta agora. Eu vou abrir rapidamente aqui. Então a gente pode abrir por aqui, ó. Experiência. Então vamos ter uma experiência com esse aplicativo. Então eu vou abrir aqui. Ele vai abrir aqui o aplicativo, entendeu? Pronto. Abri aqui a tela principal. Ele fica parecendo uma tela assim de um DVR, né? Com 3, 4 câmeras. A forma lá no celular que também você pode escolher 4 câmeras. Então situação. Você pode estar visualizando com uma câmera. Como você pode estar visualizando com diversas câmeras aqui. Depois eu vou fazer um vídeo a gente instalando 2, 3, 4 câmeras, tá bom? Se vocês estão querendo ver esse assunto, por favor, inscreva no canal. Pedindo isso aqui. Então nesse maisinho aqui a gente vai adicionar uma câmera. Então a gente vai adicionar manualmente, ok? Então aqui está dizendo, ó. Para identificar a numeração que tem na câmera. Então ele tem uma numeração. Ele fica aqui a numeração, ó. Tem um QR Code, tem uma numeração e tem admin, administração. Então eu vou colocar aqui, né? Pronto. Coloquei aqui. Vou criar agora aqui uma senha rapidamente. Adicionar manualmente. Pronto. Como eu já tinha adicionado ele aqui, ó. Então ela vem aqui para esse cantinho aqui, tá vendo? A numeração da câmera. Tudo ok. Vou fechar aqui. Então, para a gente poder ter acesso à câmera, a gente dá dois cliques e vai conectar. Só que a gente tem que fazer um outro procedimento. Então eu vou partir para o celular, né? Então, como eu já tenho tudo instalado, então para o vídeo não ficar grande. Então vocês dão uma olhadinha lá. Como está lá. Quando estiver tudo ok, aí vocês voltam aqui para a gente concluir. Pode ser? Eu vou dar permissão. Aí ele vai entrar na rede e aí vai estar tudo ok. Automaticamente vai estar aqui verdinho aqui, ó. E aí eu vou poder estar acessando tranquilamente. Eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo aqui no celular. A câmera funcionando direitinho aqui, viu? Então essa é a câmera, tá vendo? Tchauzinho. Beleza, ó. Beleza. Vem? Aqui é a minha tela verde, onde eu gravo. Beleza? Então, quando eu ativei aqui no celular, após isso, observe que ele já ficou com um pontinho verde. Então ele já está pronto, ó. Vou dar dois cliques aqui, ó. Aguardar. Pronto. Já ativou, tá vendo? Então o primeiro passo é que tem que fazer isso aqui. Tem que instalar no celular tudo bonitinho para depois ir para o computador. Porque aí ele vai adicionar na rede e vai estar funcionando normalmente. Se você tiver alguma dificuldade de instalar aqui no celular, por favor, veja esse vídeo aqui. Como instalar, configura direitinho. Está bem explicativo lá. Você instala tudo bonitinho. E depois você volta aqui para a gente concluir, tá bom? Então o mesmo procedimento aqui do celular, lá a gente consegue ver, tá vendo? Lá, tchau. Mesmo procedimento, ó. Beleza. Então aqui vamos conhecer um pouquinho o aplicativo. Vou deixar o celular de canto aqui. Então aqui tem a mesma coisa. Eu posso estar tirando foto. Ó, clicou a foto. Então a gente vê nessa pastinha aqui. Nessa parte aqui tem a foto, tá vendo? Se for filmagem, começar a filmar. Pronto. Vou pegar aquele lance ali rapidinho. Vou filmar. Pronto. Viu aqui, paro. Parei a filmagem. Pronto. Então aqui é a parte da pasta, né? Então aqui embaixo a parte aqui é vídeo. E aqui a imagem. Imagem é uma foto e vídeo. Pronto. Então aqui eu vou ver se está gravando. Vou pegar aquele lance ali rapidinho e vou filmar a ação. Tá vendo? E aqui, paro. Tudo beleza. Então aqui da mesma forma a gente pode estar mudando aqui a parte de visualização. Como se fosse quatro câmeras. Então você pode estar deixando aqui, por exemplo, porteiro. Né? Então você pode botar na empresa lá com o porteiro. Você pode botar no computador e botar esse aplicativo lá e deixar lá ele monitorando. Pô, é bacana. É bacana. O custo muito baixo com a lâmpada dessa você resolve o problema. Se quiser adicionar quatro câmeras dessas, você bota ali tranquilo. Vai ficar beleza. Entendeu? Então a gente pode ir aqui, ó. Tem a opção aqui de 360 graus. Deixa eu botar pra situação normal. Pronto. Aqui eu posso estar, ó. Mesma coisa do celular, ó. Mexendo, ó. Posso estar girando igualzinho. Aqui, ó. Posso estar esticando, ó. Mesma situação, ó. Então se a gente quiser voltar aqui pra negócio, a gente aperta aqui em replay, ó. Pronto. Voltou. Então é uma maravilha isso aí, né? Vamos lá. De novo, ó. Vou pegar, ó. Ó. Tá filmando normalmente. Aqui no celular também, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Beleza. Funcionando perfeitamente. Então ele tem que ficar verdinho. A gente tem que instalar no celular primeiro pra depois ele entrar na rede e o computador ter acesso. Se não, não vai conseguir. Então praticamente todas as ferramentas que tem no celular tem aqui também. E aí, gostaram? Bem legal, né? Então família, bem facinho, né? Se vocês quiserem que eu venha fazer um vídeo adicionando mais câmeras, pode escrever um comentário que eu vou fazer um outro vídeo. Se vocês quiserem adquirir essa câmera, então vou deixar o link na descrição aqui, vou deixar o cupom de desconto. Você pode ir lá no site, eu envio para todo o Brasil. Todos os produtos que eu envio, eu testo e produto tem garantia, mas mesmo assim o teste vai chegar perfeito aí na sua casa, tá bom? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Faça o favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Ativa o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho